Olá amiguinhos chicos aqui é o canal Arte Dois Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um arroz na panela de pressão Isso mesmo pessoal, arroz na panela de pressão Lembrando pessoal, que você que fizer a nossa receita daqui do Arte Dois Irmãos Vocês podem ir lá no Instagram da gente, no arroba Arte Dois Irmãos Isso, no arroba Arte Dois Irmãos E faz igual a Evelyn, ela fez o arroz de forno pessoal E ficou delicioso, ela mandou a foto aqui dizendo que ficou muito bom E ficou feliz demais para a receita dela ter dado certo Então faça isso pessoal, faça a receita, marque nós lá no Instagram Põe a foto lá que vamos colocar aqui nesse vídeo o que você fez, o que deu certo Tá certo amiguinhos? Sem muito papo, já falei muito Vamos para o que interessa, vem comigo Então vamos lá galerinha Então aqui nós temos 100 gramas de bacon Vamos colocar ele aqui para fritar Junto com o bacon, vamos colocar aqui duas linguiças Daquela fininha Mas se você tiver daquela mais grossa, você pode cortar aí Você pode colocar uma ou duas Você que decide, mas aqui eu coloquei duas Da fininha Nós vamos deixar ela fritar pessoal, dourar um pouquinho Ficar bem douradinha Douradinha, pronto Agora né, vamos colocar aqui meia cebola picada Vocês podem colocar uma cebola, viu pessoal Vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem que os temperos é a gosto Acharem que fica melhor, vocês podem colocar Então dourou a cebola, vamos colocar dois dentes de alho Dois dentes de alho Vamos colocar também Aqui primeiro vamos deixar dourar né E vamos dourar aqui Meus amigos, fica muito bom Você pode colocar aí esses temperos, vai ficar delicioso Então aqui eu tenho uma cenoura média Vamos dar uma refogadazinha nela aqui rapidinho Vamos mexer um pouco pessoal E vamos agora Muito bom, fica muito bom mesmo Vamos colocar aqui uma caixa de milho De 200 gramas Você tira o soro, lava Lava ela direitinho E coloca aqui na panela Para vocês fazerem assim Acrescentar aqui no seu arroz de panela de pressão Que fica sensacional Aqui nós temos 3 colheres De Molho de tomate 3 colheres Você pode colocar mais hein Mas se vocês fizerem do jeito que está aqui Pessoal, vai ficar perfeito Ficar perfeito Então eu coloquei agora 2 xícaras De De arroz Então essas 2 xícaras Ela mede 200 gramas Cada uma Então eu coloquei 400 gramas de arroz 2 xícaras E 3 copos de água Ou 3 xícaras de água Que é 600 ml de água Tá bom? Então vamos lá Aqui né Vamos só dar uma mexida Não precisa colocar sal nem nada Daqui pessoal né Vamos fechar Vamos fechar aqui a nossa panela de pressão Quando tiver levantando a pressão O barulhinho da pressão Vocês vão deixar 5 minutinhos 5 minutinhos Então já se passaram aqui os 5 minutinhos Depois que ela começou a pegar a pressão E vai ficar assim ó Desse jeito Depende muito aí também Do fogo Vocês tem que baixar Baixar o fogo Deixar no fogo baixo Mas se vocês abrirem e verem que ainda está com água Vocês deixam mais uns 2 minutinhos Mas preste atenção Senão vai queimar E fica desse jeito Saboroso Delicioso Viu como é simples amigos? Fica muito fácil Dá pra fazer um almoço rápido aí Fica delicioso mesmo Queremos agradecer a vocês Que curtem aqui nosso canal Se você está não inscrito Se inscreve aí Um forte abraço Tchau